Olá, 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 você veio fazer as unhas hoje, que bom, 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 então vamos começar, deixa eu, você já tirou o esmalte, né, deixa eu vir as suas mãos, certo, bom, pra começar eu vou passar um creme nas suas mãos, tá bom? Pra deixar a cutícula, cutícula, cutícula mais macia Deixa eu vir as suas mãos Passa nessa Nessa Pronto Bom, agora vamos cortar as suas unhas, tá bom? Me desamou primeiro Isso Pronto, é a outra Mais um pouquinho Prontinho Vamos lixar agora, tá bom? Me desamou Isso O que? Muito obrigado E aí Entende Dei Desamou Asza cji Eu vou virar isso aqui Bom, acho que está boa Vamos empurrar a cutícula agora, tá bom? Ela já ficou molinha com o creme Vamos usar esta espátula Cuida esse dedo A outra mão Isso Vamos tirar a cutícula, tá bom? O outro O outro O outro O meio O outro O outro O dedinho O Isso É da Anitta O outro 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 Isso Prontinho Vamos agora tirar o excesso, tá bom? Com acetona 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 Me dê essa mão Isso O outro O outro O outro O último Isso Me dê a outra mão A outra mão, por favor Isso Prontinho, prontinho Deixa eu ver suas unhas Isso Estão lindas, 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 lindas Espero que tenha gostado O pagamento É só deixar um like Like, 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 like Um beijo Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo E até a próxima Tchau, 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 t